Vamos lá, então. Então, assim, essa bactéria louca que a gente desenhou, na verdade, ela é inspirada numa bactéria que existe, tá? Que essa bactéria é bonitinha aqui que você tá vendo. Essa bactéria é a Escherichia coli, tá? Na verdade, é a Escherichia coli que a gente fala E. coli, os americanos falam E. coli, né, essa bactéria é extremamente comum aonde? No seu intestino grosso, nas suas fezes, na verdade, tá? Então, na verdade, a maior parte do volume de fezes é essa bactéria aqui, e é ela que dá o cheiro de cocô, tá? Essa bactéria, assim, olha só que louco, cada pessoa evacua, né, evacua, faz cocô, né, em média, com as fezes, um trilhão de bactérias dessas aí, todos os dias. Então, todos os dias você excreta um trilhão dessas bactérias, tá? Aí você fala, pô, mas como assim tem essas bactérias todas dentro de nós e ela não faz mal? Não, porque essa bactéria, ela é conhecida, bem conhecida, ela evoluiu junto com o ser humano, né? Ela é bem conhecida e controlada pelo seu sistema imunitário. Ah, o que é sistema imunitário? O seu sistema de defesa do seu organismo. Então, o seu sistema de defesa conhece essa bactéria, né, e controla ela, tá? Então, raramente essa bactéria vai causar problemas pra você. Raramente, mas e quando que ela vai causar? Se você tiver com o seu sistema imunitário, ou seja, com a sua imunidade muito baixa, extremamente baixa, né? Daí essa bactéria pode começar a se reproduzir mais ainda, né, e causar algum tipo de problema pra você, tá? É, assim, as bactérias, elas são procariontes, tá? Procariontes. Veja só, a bactéria, ela já tem célula. Lembra do vírus? O vírus não tinha célula, né? O vírus, ele é uma capinha com o DNA, não tinha célula nenhuma. Pra ele se reproduzir, ele precisava invadir uma célula de alguém. Uma célula sua, uma célula de outra bactéria, mas ele sempre tinha que invadir. Bactéria, não. Bactéria, ela já tem célula. Na verdade, é uma célula só, né, coitada. Ela é unicelular, só tem uma célula. Mas essa célula dela não é assim tão sofisticada. É uma célula bem simplesinha, porque ela não tem nem núcleo definido. O que é essa parada de núcleo definido? Núcleo definido é assim. Ó, vamos pegar um cara aqui que é um pouquinho mais sofisticado do que a bactéria, que é um protozoário da vida. Daqui a pouco a gente vai ver protozoários, né? Já falei isso. Mas vamos ver como é que seria, né, o protozoário. Ou o núcleo do protozoário aqui. O núcleo dele tem uma capinha bem legal e os DNA dele estão tudo aqui dentro dessa capinha, tá? Por isso que a gente chama que ele tem núcleo. Então, o DNA dele está protegido, está dentro de uma capinha especial, né, para proteger ele. A bactéria, não. A bactéria, o DNA dela está soltão aqui, ó, dentro do citoplasma da célula. Então, a bactéria é só isso. Isso que é uma célula, é ela. Ela só é uma célula. E ela está com os DNA dela tudo esparramado ali, e é isso. Tá bom? Isso é a bactéria. Por isso que ela é a procarionte, tá? Então, a bactéria é procarionte, ou seja, cario vem de núcleo, tá? Então, ela ainda não tem núcleo, mas ela tem os DNA, tá? E o protozoário, ele é um eucarionte. Eucarionte significa que ele tem o núcleozinho definido, né, com a capinha, protetora e a coisa toda. Tá bom? Então, assim, os procariontes, na verdade, você tem dois grupos, né, assim, modernamente, você tem dois grupos, que são as próprias bactérias, né, e tem um grupinho lá, que antigamente era considerado bactérias também, mas hoje a gente fala arqueia, tá, são as arqueias, né, isso aqui é aquela letra em latim, meio louca lá, lembra que nós falamos sobre isso, né, que é o A, E, você lê Ã, então são as arqueias. O que que são a tal das arqueias? As arqueias, elas são, vou chamar elas de bactérias, tá ligado, mas, tipo, elas não são consideradas, bem consideradas as bactérias, são as arqueias mesmo, né? Elas são extremófilas. O que que é extremófilas? Extremófilas significa que elas são, tipo, bactérias, entre aspas aqui, tá? Bactérias raiz, bactérias pedreira, bactérias duronas. Por que que eu tô falando isso? Porque elas são encontradas em lugares extremos, entendeu? Tipo, cratera de vulcão, pântanos, né, lodo de pântanos, desertos, né, com calor desgraçado, e tem lá, tem essas arqueias em desertos, tem nas geleiras, né, o frio do junho, 50 abaixo do deserto, e tem elas lá, tipo, né, na tumba do draco, não, deixa quieto. Então, vamos passar para formas de bactérias, tá? Esse aqui é bem facinho, bem da hora. Então, as bactérias podem ter todas essas formas aqui. Os cocos, não é cocôs, não, é cocos, são as bactérias redondinhas. Os bacilos, né, ou também bastonetes, né, a gente chama bastonetes. Bacilos, que é essa forminha aqui. Os vibriões, os vibriões, eles parecem, tipo, uma virgulinha e com um rabinho, assim, tá? Os espirilos, tá, que é essa parada aqui. E as espiroquetas, as espiroquetas, elas parecem, tipo, um miojo, tá? Então, essas são as formas, né, mais clássicas lá de bactérias. Tá? Então, olha só, aqui você tem os cocos, ó, que bonitinho, né, elas são redondinhas, né, elas se grudam, assim. Esse Staphylococcus aureus, essa aqui é uma bactéria que tem muito no seu corpo também, tem na sua pele, né, todo o seu corpo tem Staphylococcus aureus. E é uma coisa que o seu organismo, o seu sistema imunitário tem que controlar muito bem, né, porque se bobear realmente esse Staphylococcus aureus, ele toma conta e pode causar uma infecção muito violenta em você, tá? Quando a sua imunidade baixa, esse Staphylococcus pode, né, se aproveitar. Leptospira, olha, veja como ela realmente parece um miojão mesmo, né, uma cordinha. A Leptospira é essa bactéria que causa a Leptospirose. Leptospirose é aquela doença que tem, a bactéria está na urina do rato, né, tem o rato urina na calçada, né, a parte líquida da urina seca, mas a bactéria fica lá. E a hora que dá uma chuvarada, né, uma enchente, alguma coisa, essa bactéria, ela é levada, né, pelas águas de enchente, por isso que a água de enchente é uma coisa que você não deve ficar, né, pisando e metendo a mão, porque é suja pra caramba, né. E tem essas bactérias lá, e se elas entrarem na sua pele, você engolir, né, ou entrar por algum corte aí, desculpe que tenha na sua pele, elas vão te causar Leptospirose, né, que é uma doença bem grave. Tá, aqui, olha só, esse aqui é um vibrião, né, olha que bonitinho. É um vibrião clostridium tetane, e o clostridium tetane, ele causa, adivinha, causa o tétano, tá, que é uma doença extremamente grave, tá bom? Isso aqui é uma doença causada por bactérias, né, pneumonia, tá, Na verdade, assim, não existe a pneumonia, tem vários tipos de pneumonia causados por vários micro-organismos diferentes, então a bactéria, ela pode causar pneumonia também, mas outros também podem, tá, outros tipos de micro-organismos. Coqueluche, né, o coqueluche é aquela doença que é tosse comprida, né, você fica tossindo, caramba, coqueluche causada por bactéria. Difiteria, difiteria é uma doença extremamente grave, né, um febrão, um medonho, enfim. O tétano, né, o tétano é uma doença que você pega principalmente quando você se acidenta, né, se machuca com prego enferrujado, coisas enferrujadas. Nessa bactéria do tétano que você viu agora há pouco ali, né, vamos voltar nela aqui, ó, o clostridium tetane. Essa bactéria, ela gosta de viver na ferrugem e ela não gosta de oxigênio, tá? Então, sempre é bom você lavar os seus ferimentos com água oxigenada, porque é a melhor coisa que tem pra matar a bactéria do tétano, tá? O tétano, ele vai causando paralisia progressiva na pessoa. Se você não tratar o tétano, você tem uma morte realmente horrível, tá? Ele vai causando paralisia muscular. Leptospirose, que eu acabei de falar, que é aquela doença, a bactéria tá na urina do rato, né, a gente acabou de falar dessa. Botulismo, o que é o botulismo? Também a bactéria, ela fica dentro de latinhas de conserva, né, conservas que foram mal feitas, né, que já tava, assim, com pouca higiene, ou que o cara não cozinhou bem aquilo, ou a lata tava, né, sei lá, já contaminada, e a bactéria tava lá. E você come, você vai ter essa doença. Botulismo, tá? O botulismo, ele também é uma paralisia muscular, tá? Tem outros sintomas aí, tá bom? Que depois a gente vai tá pedindo pra vocês fazerem pesquisa, né? Então, por isso, eu não vou falar muito dessas doenças agora. Vocês vão pesquisar depois, tá? E a tuberculose, né, a tuberculose é muito grave, né? Uma bactéria da tuberculose, ela devasta o pulmão da pessoa, né? Aquela coisa de você tá tossindo o sangue e tal, né? Então, isso aqui é algumas das perebas lá que bactérias podem tá causando. Mas também existem as bactérias do bem, as bactérias legais, né? E, na verdade, tem bactérias que se elas não existissem, a gente também não existiria, tá? A gente precisa delas. Bactérias decompositoras. As primeiras classificações de bactérias do bem. As bactérias decompositoras, né? Pra quem lembra aí, né, de cadeia alimentar, né? Você tem aqui a planta que é o produtor, né? Essa planta tem nutrientes nela, o animal come, né? E tal. E daí, quando essas morrem, né? Tipo, a planta morre, os animais morrem e tal. Caiu no solo, o que acontece? Tem bactérias lá que vão decompor, né? Os cadáveres lá, os restos de seres vivos, eles são as bactérias decompositoras, tá? Então, o que que elas fazem? Elas reciclam os nutrientes, né? Dissolvem o cadáver lá e os nutrientes acabam se incorporando no solo. Então, elas fazem decomposição, né? De matéria orgânica. As bactérias são extremamente importantes pro planeta Terra, tá? Cianobactérias, tá? As cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, tá? Então, quando você vê aquela água verde, né? Com aquele lodo verde grudado nas pedras, porque tá cheio de cianobactérias ali. Ó, cianobactérias, como elas são bonitinhas, né? Elas fazem fotossíntese, tá bom? São bactérias extremamente importantes também, tá? Na sua flora intestinal, olha só. Isso aqui são as suas tripas, né? O seu intestino tá cheio de bactérias, tá? Tem quilos de, nossa, milhões de bactérias vivendo aí nos seus intestinos. E por que elas vivem? Elas ajudam você a digerir as coisas, tá? Tem coisas que você, humano, não consegue digerir, a bactéria consegue, tá? Então, uma parte do que a bactéria conseguiu digerir pra você, é você mesmo aproveita. E o resto fica pra bactéria, tá? Então, elas estão aí no seu organismo pra você poder ter uma digestão legal. Então, as bactérias da flora intestinal são bactérias do bem, tá? E bactérias que fazem fermentação, né? Que são usadas pra fazer queijo, pra fazer iogurte, né? Olha só, esse aqui é o Yakult, né? Olha o que que vem no potinho de Yakult, né? Lactobacillus vivos. Então, bacillus é bactéria, tá? Então, são bactérias do leite, tá bom? Que já estão vivos aqui. Então, se você tomar esse troço aqui, vai melhorar a tua flora intestinal. E quer a flora intestinal? Isso aqui, ó, ele vai acrescentar bactérias do bem ali pra você. Como é que as bactérias se reproduzem? Pense que a bactéria é um ser simples pra caramba, tá? Lembra que ela não tem nem um núcleo definido, né? O DNA dela é todo esparramado dentro da célula que ela tem. Ela só é uma célula, né? Com o DNA esparramadinho lá. Então, assim, ela tem dois modos, basicamente, de se reproduzir. O modo assexuado, né? E o modo... Bem, não sei se dá muito bem pra dizer isso, assexuado, tá? Como é que seria a reprodução assexuada? Asexuada é assim, ela se divide em duas. Simplesmente, por bipartição. Então, tipo, você tem aqui a bactéria, né? Ela se espreme lá. Pense que o DNA dela tá todo jogado aqui dentro. E aí, ó, dividiu, pá. Tem duas. Só que, cara... Assim, quando que ela vai usar esse tipo de reprodução aqui? Se ela quiser invadir você. É o meio mais fácil. Né? Tipo, entrou lá uma bactéria. Cara, é muito rápido pra ela fazer isso. Entendeu? Ela só vai conseguir, na verdade, causar, né, a doença em você quando ela tiver, né, se reproduzido pra caramba. Isso aqui é muito ligeiro. Então, assim, ó. Milhares de descendentes em poucas horas. Porque pensa que cada um desse aqui, ó. Cada bactériazinha que tá aqui, ela vai fazer isso aqui de novo. Entendeu? Então, assim, onde tem dois, tem quatro, dezesseis, trinta e dois. Tá? Então, milhares de descendentes em poucas horas. Só que tem um problema. Não há variabilidade genética. Tá? Ou seja, são todos clones da primeira bactéria. Certo? Não houve mistura aqui de material genético. Tá? Nesse vídeo dá pra você ver a rapidez com que a bactéria se reproduz. Tá? Não foi acelerado. Essa é a velocidade normal de reprodução. Tá. As bactérias, elas têm alguns mecanismos, tá? Para aumentar a variabilidade genética. Que seria a reprodução, entre aspas, aqui, sexuada. Tá? Que são esses três. Conjugação, transformação e transdução. Vamos ver o que que seriam esses mecanismos. Conjugação. Vamos ver o que que é conjugação. Conjugação, assim. Quando uma bactéria... Tá? Vamos pensar. Você tem que ir duas bactérias. Essa e essa. São as duas. São, tipo, da mesma espécie, gênero e lá lá. Tá? Eu só coloquei esse rosa aqui. Só pra você entender. Qualquer uma ou qualquer outra. Essa bactéria aqui, em um certo momento, ela duplicou o DNAzinho dela. Uma parte do DNA. Ela duplicou. Tá? E o que que ela faz? Ela cria uma ponte com a outra bactéria. Tá? Ela simplesmente se estica ali pra outra bactéria. Ela cria uma ponte citoplasmática. Cara, esse organismo, ele é extremamente simples. Ela é uma célula. Entendeu? Então, pra ela, a coisa mais fácil. Ela se espicha aqui pra cima da outra, se gruda na outra e passa esse DNAzinho que ela duplicou aqui, ó. Que tá em rosa aqui. Ela passa esse DNA pra outra bactéria, simplesmente. Tá? Então, agora você tem aqui a outra bactéria. Olha só. Ela tem um DNAzinho que, na verdade, era dessa daqui. Né? Se tiver ali alguma mutação, alguma coisinha, pronto. Já variou um pouquinho o DNA dela. Tá? De um jeito, assim, bem simples, né? Tranquilo. Isso que se chama de conjugação. Tá? Essa é a conjugação. Vamos ver o que é transformação. Transformação é uma coisa mais doida ainda. Porque, assim, olha só. Quando uma bactéria morre, né? E a capinha dela, que é a membrana citoplasmática dela, se arrebenta toda, né? Se dissolve. Os DNAs dela ficam tudo jogado aqui no meio ambiente. Imagina se for, tipo, um líquido aqui, né? Uma água, alguma coisa. Vai estar cheio dos DNAzinhos da bactéria morta. Tá? Os DNAs estão de boa aqui. O que que acontece? Passa uma bactéria aqui, né? Ela faz o quê? Ela absorve esses DNAs. Uma parte, pelo menos, desses DNAs que estão de boa aqui, ela absorve pra ela. Entendeu? Então, olha só. Oi, peguei pra mim. Tá? Os DNAs estão dentro dela. E pronto. Veja. Ela incorporou os DNAs do meio ambiente. Gente, só um ser extremamente simples vai poder fazer um troço desse, tá? E o que que seria tal da transdução? Cara, transdução é uma coisa que é, tipo, pra bactéria ninja mesmo, tá? Porque ela tá envolvendo vírus bacteriófago. Ela tá envolvendo um ataque de vírus. Então, ela é um meio, assim, muito radical de você, da bactéria, ter variabilidade genética. Como é que funciona isso? Na verdade, a maioria das vezes não funciona. Que é assim, ó, o que tá o vírus bacteriófago? Que vocês já viram antes, né? Em outro vídeo a gente já falou de vírus bacteriófago. O que que o vírus bacteriófago faz? Ó, pelo próprio nome dele, ele é um... ele ataca a bactéria, certo? Então, ó, atacou, injetou o DNA dele na pobre da bactéria. E daí tem aquela coisa do ciclo lisogênico, ciclo lítico, que vocês já viram antes. Tá, no final daquilo, o que que ele vai fazer? Ele vai duplicar, né? Os vírus, né? A estrutura da bactéria é utilizada pra duplicar os vírus, pra reproduzir os viruzinhos. Aí a bactéria morre, né? Dissolve lá a membrana dela e pá. Os vírus saem bem louco. Só que, olha só o que aconteceu com esses vírus aqui. Eu desenhei em vermelho o DNA da bactéria, em verdinho o DNA do vírus. Naquele processo lá dos vírus estarem se reproduzindo dentro da bactéria, eles pegaram o DNA da bactéria. Entendeu? Então tem esses vírus que estão saindo por aí, eles têm um pouquinho de DNA de bactéria neles. Então, a hora que eles atacarem outra bactéria, eles vão injetar DNA daquela bactéria lá na bactéria nova. E existe uma possibilidade remota lá dessa bactéria sobreviver ao ataque do vírus. De não acontecer isso aqui com ela. De ela conseguir reagir e não reproduzir os vírus dentro dela. Então, se... Isso é um grande se. Se essa bactéria sobreviver, ela terá uma parte do DNA de outra bactéria incluído nela. Tá? Mas vamos combinar com isso aqui. É um jeito meio... Né? Meio ninja mesmo da bactéria conseguir outro DNA. Porque, tipo... Cara, fazer isso aqui é muito mais fácil, né? Olha só. Né? Não envolve nenhum tipo de perigo. Tá? Vamos falar um pouquinho dos esporos. Né? O que são esporos de bactéria? Então, bactéria, ela é um ser tão, tão, tão simplesinho que, tipo, quando a coisa tá ruim, quando o ambiente não tá legal pra ela e tal, ela pode simplesmente se desidratar. Desidratar é, tipo, perder a água da célula, né? Porque ela só é uma célula, né? Ela desidrata, né? Perde essa água dela, forma um paredão bem grosso aqui em volta dela, diminui o metabolismo dela. Ou seja, ela não vai precisar mais de muita respiração, muito alimento, muito nada. Isso que significa diminuir o metabolismo. E ela fica dormente, tá? Então, isso que se chama esporos de bactérias. É uma casca grossa, a bactéria tá dormindo lá dentro, tá? Por, às vezes, tem, né, tipo, espécies de bactérias que podem fazer isso, fazer esporos, e o esporo durar dezenas de anos, tá? Ela fica de boa lá, e a hora que, né, que a situação ficar legal, ela acorda. Tá? Então, ó, quando as condições ambientais forem boas, a bactéria acorda, tá? E esporos são extremamente resistentes. Você não consegue matar a bactéria que tá lá dentro do esporo, nem fervendo água, nem nada. Entendeu? É um modo, assim, dela resistir e superar tempos difíceis, tá? Vamos falar agora de antibióticos, né? Antibióticos é a classe de medicamentos que você toma quando você tem infecções bacterianas. Não adianta você tomar antibiótico pra coronavírus. Por quê? Porque é um vírus, ele não é bactéria. Então, o antibiótico, ele só funciona ali pra bactérias. E funciona como? Qualquer os efeitos dele? O antibiótico, ele pode ser bactericida e ou... E as duas coisas, ou só uma coisa. Bactericida e ou bacteriostático, né? O bactericida, ele faz o quê? Ele mata bactérias. Ele cida, ele mata bactérias. O bacteriostático, ele faz o quê? Ele dá um pause ali, tá? Na bactéria, ele vai fazer o quê? Ele inibe o metabolismo, tá? Não deixa a bactéria ter metabolismo dentro de você. Ou seja, viver a vida normal dela, né? De comer, respirar, etc. Ou ele pode também inibir, além do metabolismo, a reprodução da bactéria. Entendeu? Então, tipo, entrou lá 10 bactérias, vai ficar aquelas 10 mesmo, porque o antibiótico, por algum mecanismo, né? Tem vários mecanismos, ele vai impedir a bactéria de se reproduzir. Se ela não se reproduzir dentro de você, você não tem a doença, tá bom? E isso dá tempo do seu sistema imunológico reconhecer e combater a bactéria também, tá bom? Então, os mecanismos já são 12 antibióticos, tá? E como é que é esse lance do antibiótico? Antibióticos, o primeiro deles, né? O primeirão que apareceu, eu fiz isso aqui, né? A penicilina. A penicilina é o clássico dos antibióticos. Hoje em dia, ela não funciona muito bem mais, porque as bactérias na maioria já ficou mega resistente, né? Ainda existe aí penicilina. Foi o primeiro antibiótico descoberto. O antibiótico é a substância que mata bactérias. Esse cara aqui foi o cara que descobriu, né? Alexander Fleming. Ele descobriu isso aí em 1928. Esse cara, ele estudava bactérias, ele fazia cultura de bactérias, né? Nessas... Cultura de laboratório, tá? Nessas plaquinhas, isso se chama placa de Petri, né? Você coloca uma gelatina lá dentro e semeia bactérias ali, e as bactérias formam colônias, tá? E daí esse cara largou umas colônias de bactérias lá, e tipo, ele foi viajar, esqueceu das colônias lá. E quando ele voltou, ele percebeu que em uma das placas não tinha bactéria mais. E o que tinha era um fungo. Tinha crescido um fungo lá, e onde o fungo cresceu, ele eliminou as bactérias. Tá? Esse fungo era aquele mofão que você vê no pão, na verdade. É o penicilium, tá? Penicilium é o mofo do pão. E ele matou as bactérias. Tá? Como é que ele matou? Ele produziu, o fungo, ele produz uma substância que mata a bactéria. Essa substância que o fungo produziu foi chamada de penicilina, porque o fungo era o penicilium. Isso foi uma das grandes conquistas da humanidade. Descobriu o antibiótico. O que é caro se pensar? Isso aqui foi depois da Primeira Guerra Mundial. A maior parte dos soldados que morreu na Primeira Guerra, não morreu de tiro, de bala de canhão, morreu de doenças. Tá? Morria de diarreia, de um monte de perebas causadas por bactérias. Tá? Então, até essa época, até 1928, né? Que as pessoas morriam de um monte de coisas que, velho, você não precisava morrer daquilo se tivesse antibióticos. Mas antibióticos foram uma bênção para a humanidade. Foi uma coisa muito importante mesmo. Hoje em dia você tem um monte de antibióticos, né? Neomicina, amoxicilina. Amoxicilina é bem comum você dar para crianças, né? Os médicos receitam muito amoxicilina para a criança. Estreptomicina, azitromicina. Aqui nomes comerciais, bactrim, benzetacil, aquela injeção que dói pra caramba, né? Quem já tomou, sabe? Cloram fenicol, muito usado em colírio, né? Nossa, tem quilos de antibióticos. Mas nós temos que lembrar aquela questão, né? Que vocês já viram nos vídeos de evolução, quando a gente falou das superbactérias. Então você tem aqui bactérias, né? Que estão invadindo você. E aí o que acontece? Você começa a tomar antibiótico, elas vão reduzindo. Só que se você parar de tomar antibiótico antes da data, o que acontece? Você deixou que as bactérias que são mais ninjas de todas aquelas que sobreviveram até o último minuto, elas vão se reproduzir e ferrou. Beleza? Beijo. Tchau. Tchau.